olá galera aqui quem fala com vocês é carlos rodes no vídeo de hoje pessoal é um vídeo diferente né meu pai me pediu lá para ver lá no sítio se tinha o rapaz não tinha esquecido né de prender os bezerros lá para tirar leite amanhã né das vacas e aí eu tô aproveitando aqui apreciando a natureza e convidando vocês né tá aí junto comigo né ver a natureza mas antes disso aí pessoal tem uma paradinha aí no vídeo deixa o like e se inscreva aí no canal pessoal vamos ver aqui é mandar um salve aí pessoal para alexandre dantas dos santos né e também para o zete da cb twist itamira baía né é um conterrâneo aqui também gosta muito de fazer passeio de moto ele tá aí no canal dele né então vamos lá acompanhar pessoal apreciando a natureza né então aqui galera é quem mora no interior a vida é essa né a maior parte a gente fica aqui na cidade claro mas hora por outra a gente sempre tá é andando a estrada de terra e eu eu evito bastante a da estrada de terra quando tá chovendo né é igual aquele outro amigo meu também o danilo né o danilo o danilo também quando tá chovendo ele evita né porque é muito lameiro pessoal aí não tem quem quente tá lavando a moto quase toda hora aí é melhor deixar guardado e agora para quem mora nem coisa e aí a cidade grande né como são paulo aí e aí tudo bem né aí já o contrário né vocês quase não encontra é a estrada de terra né vocês aí encontra somente assim asfalto o tempo todo e aí e aí e aí e aí e aí e aí já acabou a graça né ou seja o asfalto né então aqui agora a gente já entra na estrada na estrada na estrada da terra o e aí é e o dinheiro e aí aí e eu ainda vou dizer mais pessoal é é e hoje aqui ainda tá bom né né porque e aí o aqui é o acampado não tá chovendo né aí vocês estão vendo aí o o terreno está bastante seco agora também tem um seguinte é aqui para esse tipo de moto né você não pode andar correndo não pessoal entendeu eu tenho um colega aqui que anda em toda a velocidade nessa estrada aqui mas eu não me arrisco não é perigoso até porque é eu vou mostrar vocês aqui um dos perigos que às vezes acontece nessa estrada é o seguinte ela tá ela tem uns buracos como não sei se dá para você ver aí da câmera direitinho onde acontece o seguinte é a a prefeitura vez manda passar aqui uma máquina e aí é a tem um buraco desse processo e como diz a história né a máquina quando passa vez em topo buraco motor que ele vem alta velocidade e acaba quando olha tá vendo muito de água que juntou da chuva então Oi e aí você vem alta velocidade pessoal e aí pensa que a pista tá toda boinha e ali de repente é apenas um um buraco falso né aquele buraco com areia por cima e eu vou falar a verdade para vocês com a bróis isso aqui eu passava 90 km por hora esse trechozinho mesmo aqui é perigoso a volta é pesada tem que ter cuidado um daqui ó é isso e aí é e aí e aí e aí olha para isso pessoal e taré brava e olha minha nossa senhora vixe maria e é até olho o óbvio e e olha e aí o óbvio é e aí é como eu disse nessa metrões e para quem mora aqui ó é é e aí ó eu disse em lá daqui que tá mais dura um pouquinho então é isso que mora aqui no interior convive muito com isso aqui pessoal bom então é quando eu passo assim por muita areia né não vou mentir para vocês não mas me dá um um medo né são muitos que já caíram aqui pessoal muitos mesmo colegas até que diz que é bom é bom é bom e nessas areia que acabaram caindo entendeu quando dá uma chuvinha ainda fica bom para a pessoa andar entendeu porque a areia não fica tão solta mas sem chuva sem nada é complicado já esse pedacinho aqui ó aqui tá legal mas é aquele negócio tem que tá tento tem que tá muito atento para perceber o lugar que tá duro o chão tá duro e o lugar aqui ó aqui já tá meio durinho viu mas é uma combinação aqui pessoal de um terreno bem é duro compactado e ao mesmo tempo você se depara com um terreno cheio de areia entendeu e aí é onde é que mora o perigo viu se você vir correndo e não ficar atento essa pista aqui ó e você acaba sendo jogado fora viu o opa deste brincadeira menina é isso que eu tô dizendo a vocês ó se o cara não tiver atenção ela ó vem e aí é essa zerinha que puxa moto sabe então e o cara tem que tá bastante atento e olha que a natureza aqui é que vocês estão vendo aí é E aí ó E aí ó e aí é que não tem outro seguinte pessoal é nesses tempos aqui agora, está tendo a vantagem do seguinte, que o calor não está muito grande, entendeu? Porque se não, imagina, de capacete e tudo mais. Olha outra areia perigosa aqui, olha. Olha, vendo aí? Então, tem trecho aqui, vou passar aqui para o outro lado. Aqui o pessoal, eles quebram a moto, aí é brabo, não tem jeito para ficar parado, entendeu? Então, vamos lá. Vamos dar uma entradinha aqui, por aí. Está pronto, aqui está o sítio. Vamos aqui ver, pessoal. Olha, o rapaz apartou aqui, o gado está tudo certo mesmo. Deixa eu ver se eu passo por aqui, para mostrar a vocês aqui, mais ou menos. Opa! Espera aí, que aqui no interior, sim, o cara tem que vir pela cancela. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Olha. Está vendo aí? Está vendo aí? A natureza, né? Tudo verdinho aí, olha. Deixa eu olhar ali, falar com um deles ali. Ver como é que eles estão aí, tudo sentadinho. Ô, rapaz, não corra não, rapaz. Tudo bom? Vem aqui, rapaz. Pronto, aqui eles. Eles são um pouquinho rebeldes, mas olha aqui como está quietinho aí. Vem aqui. Pronto, tudo quietinho aí, né? Cadê a mãe de vocês para tirar o leite? Pronto. Pronto, já vocês estão bravos mesmo? Pronto, ainda bem que vocês estão aí, trancadinho, né? Meu pai pensou que tenha se esquecido aí, deixar vocês soltos aí. Então, é essa viagem aí, pessoal. Aqui, o dia a dia. Aqui, o dia a dia. Aqui, uma hora dessa, é muito quente. Pela manhã, é melhor. Pela manhã, é mais interessante, né? Então, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixe um like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos aí. Até a próxima, pessoal. Olha só. Se inscreva no canal. Eita estradinha brava! Eita estrada! Eita estrada! Até porque também pode ser que a pessoa danifique os amortecedores da moto, né? Você vindo aqui em alta velocidade, né? Eita estrada! Aqui já vai! Aqui já não é mais duro! E o cara tem que estar atento! É aquele negócio! É uma combinação! Então quem anda em estrada de... Olha! Olha a areinha aqui, olha vendo? Vou botar a segunda aqui, que é para ficar a moto mais presa no chão! E devagarzinho, né? Olha quanta areia! Aqui todo cuidado é pouco, né? Olha aí como ela puxa de um lado, tá vendo? Aqui você vê em baixa velocidade, ela puxa você de um lado, mas você controla! Agora o pior mesmo é esse 3 que eu vou passar aqui, olha! Eita, poxa! Aqui o cara vem correndo! Aqui o cara vem correndo! O cara caía num instante, viu? Muito perigoso! Então pessoal, aqui é legal também, assim que mora no interior, porque aí fica vendo a natureza, em contato com a natureza o tempo todo, né? Pega de vez em quando essas estradinhas de terra, mas é legal, né? Cuidado, cuidado, muito cuidado, que o chãozinho aqui é traiçoeiro, aqui é a noite e eu não ando nem pelo milhão, vamos pelo aqui que é para não sujar a moto, né? Isso! Pronto! O carrinho, o carrinho vinha ali atrás de mim, passou de mim num instante, é como quem diz, o cara com a motoca dessa deixa eu passar? Mas como é que eu não vou deixar passar numa área dessa? Mas deixa ele ir mais na frente, quando chegar ali no caso, no asfalto, a gente vai aí a gente vê quem anda mais. Aqui não é bom a pessoa arriscar muito não. Então pessoal, para quem anda em estrada de terra, né? A natureza é bonita, tá? Durante o dia, pessoal, eu dou conselho a vocês. Agora, durante a noite, se de dia, eu ando aqui com isso aqui dobrado. Imagina a noite, pessoal. Imagina a noite, pessoal. E aí E aí E aí